Hoje é 18 de janeiro, esse é o mercado municipal aqui do centro de São Paulo, região da 25 de março. Para você que vem de outra cidade, que não conhece, esta aqui é a Avenida do Estado. Estamos na Avenida Senador Queiroz, essa que vai cruzar. Aqui estamos praticamente em cima do rio Tamanduatei e ali de frente seguimos a Senador Queiroz, onde cruzaremos pela rua Barão do Plá, 25 de março, a rua Cantareira, até a Flores de Abreu, até a rua Santa Efigênia. A rua dos Eletrônicos. Então, estou mostrando para vocês aqui o mercado municipal, uma área super, hiper movimentada. A principal rota de quem vem da zona Ococassu de São Paulo, que é São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá. E acessa a Marginal do Rio Tietê, e aqui nós vamos seguir em frente, nosso senador Queiroz. Esse primeiro cruzamento aqui, aqui está o mercado municipal, nossa esquerda. Essa é a rua da Cantareira, que acabamos de cruzar. Para você que faz compras, estamos aqui ao lado do Bolsão, conhecido como Bolsão de bijuterias em geral. Aqui estamos cruzando a Barão do Plá, lá está o Shopping Pagé, o Shopping Oriental. Aqui estamos, ainda na Céu do Aqueiroz, Cateiro Central, está vendo? Estamos cruzando aqui a 25 de março. Lá ali adiante, a 25, com o Shopping 25 de março, amanhã os Fernandes. E é isso, aqui estamos cruzando a Rua Florencio de Abreu. Perfeito? A Florencio de Abreu é uma rua específica para máquinas, ferramentas em geral. E aqui nós estamos no cruzamento da Rua Prestes Maia. A esquerda, a Prestes Maia, vai sentido Zona Sul de São Paulo, aeroporto de Congonhas. A direita vai sentido Marginal, que não é o nosso caso. Nós não iremos para lá desta vez. E aqui estamos indo sentido a Rua Avenida Ipiranga, na verdade. Passando aqui agora, pela mais à frente, essa aqui, ônibus Sacrosano, rua Brigadeiro Tobias. Passando aqui agora, pela mais à frente. 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 Obrigado.